Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Patrícia, o pio, o chá me esquentou Deixa queimar, o teu calor me dominou O jogo é teu e tu ganhou A cobra já fumou Com essa lingerie já veio volta pro caô Ó que irresponsa, ela não cansar Ela me chamar, entro na dança E me arranha, que me ensanar Faz a posição Compreendado pra apimentar a nossa relação Tua falta no banheiro e na cozinha em cima de focar Você me dominando assim Eu devo admitir o seu dom O seu dom Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Tô querendo ter você de madrugada Tô contando as horas pra te me empilada Pra mim Pode pegar, pode tocar Hoje é meu dia Deitar na cama Vai se parar Pode gritar Hoje é meu dia Você sabe me dominar Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, então não tem Cabe me levar, disse ela, sei Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar Já disse em outro som, sabe me levar Eu não aprendi a negar Nem o dom de me dominar